TC 8.8.3.7.2013 é uma representação representante da Secretaria de Fiscalização do TI Cefit. Interessada é CPM Braxi, Caixa Econômica Federal, a Unidade Caixa Econômica Federal. O acordo é conhecido da representação determinar cautelarmente a Caixa Econômica Federal que até posterior deliberação deste tribunal abstenha-se de efetuar novas contratações com a CPM Braxi, Caixa Econômica Federal, com base no art. 24, inciso 23º do art. 25, capítulo da Lei nº 8.666, de 93, bem como de aditar quantitativos ou valores aos contratos de execução salvo para as alterações pontuais de adequação que justificadamente sejam necessárias à conclusão dos serviços. promover a oitiva da CPM Braxi e da Caixa Econômica Federal, realizar diligência junto à Caixa para que forneça cópia do relatório da fiscalização realizada por sua auditoria interna na contratação que deu origem ao contrato referente à solução integrada de gestão empresarial e concessão de crédito. Da ciência do interior dessa decisão, a Caixa Econômica Federal e a CPM Brax SA. É o voto, senhor presidente.